Fala galera, de volta aqui pra mais um episódio de GTA San Andreas Continuando as missões da história Tô aqui pra fazer a missão do Cesar Vialpando Eu vou aproveitar e ter uma residência à venda aqui Eu acho que ela custa bem baratinha, eu vou estar comprando ela Fica nessa localização aqui, onde tem a missão que eu vou fazer daqui a pouco do Cesar Vialpando Eu vou estar comprando essa casa então É bem baratinha Residência comprada, agora eu posso salvar meu jogo aqui, mas eu não vou fazer isso agora Também posso usar o armário pra trocar as roupas do CJ Mas eu vou estar pegando aqui um carro que eu vou precisar pra fazer a missão do Cesar Já que eu tinha a minha missão de corrida, eu vou pegar o Voodoo Tem outro carro do outro lado, mas eu acho o Voodoo melhor Tem maior estabilidade Hey CJ, você conseguiu! Eu quase terminou Ei Carl Ei baby Nice ride, man, that's no carruja You sure you wanna risk that, baby? Yeah, I'm sure How much they talking about? These art cash, you're a pink slip in the pot Con safo se Then you pull up and race, the first pass the post wins Con chota sin chota Okay, for sure, I'm down Hey, watch out CJ These boys Don't like to lose Eh? Yeah, well me either Follow me to the race, dude Vamos lá, tem que seguir o Cesar até a linha de largada Mas não é obrigado a fazer isso Nossa, topelou o cara Nossa, matou o cara ali O louco, Cesar Tá, vamos lá Vou passar ele aqui Não é obrigado Não é obrigado a esperar Eu escolhi esse carro porque essa aqui é uma corrida só de carros lowriders Só esse estilo de carro Não podia pegar outro estilo de carro 3, 2, 1, valendo Vamos lá, fazer o cara rodar aqui logo no começo Fazer isso com os caras Fazer os caras rodarem Ó, o negócio aqui Os caras geralmente NPC em corrida no GTA Os caras é bem ruim mesmo Ó, já faço eles rodarem aqui Ó, pra dar uma facilitada mais ainda Obviamente esse NPC é bem ruimzão Em corrida Só você não vacilar Que você não Não perde a corrida Ó, tem um que acabou Se distanciando ali Mas logo ele falha Logo ele erra também, ó Já faço ele rodar aqui, ó Já era, já rodou Só tem uma corrida só desses carros lowriders E esses carros não são tão fáceis de se guiar Quantos carros de corrida mesmo, né É uma coisa bem exótica Mas o voodoo, ó Eu escolhi o voodoo Porque quando você vem correndo E faz a curva Ele não roda, ó Ele se mantém até estável Diferente do savana Que tinha lá no mesmo lugar Lá em frente Onde eu peguei o voodoo Porque lá você faz uma curva Ele acaba rodando Claro também que eu não posso vacilar É uma corridinha bem curta Vai ter corridas mais longas no game Depois vai ter corrida off-road Corrida de moto Corrida de Kart Outros tipos de corridas Mas essa aqui foi bem curtinha mesmo Bem rapidinha Passinho de ganhar Missão cumprida Mil dólares Vamos voltar lá Pegar mais uma missão De volta aqui a Grove Street Temos a missão do Switch Vamos fazer ela Sandro Appl vascope Esse cara foi lá Esse cara foi O sim Até que Você Cara Saixão Excel tav Veio acontece Veio No mais Patrick Lindense connectors Finally É Porque Nelegi Estamos Ol방 porque o balão está com o pessoal de nós, por muito tempo, enquanto nós falamos com o pessoal. Então, todos os setes estão se juntando no Jefferson Motel. Eu sei que é o tempo que foi lá e feito isso. Temos isso de fora do nosso street. Eu voto que eu sou o representante do meu mestre. É isso aí. É tudo bem. Se você acha que você pode lidar com isso, eu estou com isso. Eu estou com isso, mano. Vamos lá, homie. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos reunir as famílias da Grove novamente. O CJ sempre dirige. Diga, CJ, você vai derrotar o carro de novo? Fala você, Ryder. Ryder, dê o CJ um descanso, mano. Ele está praticamente me derrotando a Grove por si mesmo. E eu estava falando uma brincadeira sobre o meu mestre. Tudo o que você faz é uma brincadeira, Ryder. Isso não é verdade, Ryder. Just chill the fuck out, man. Remember, we're reuniting the family, so no bullshit. Stay cool. You know me, Sweet. Cool as a Shaolin, what? Especially you, Ryder. What you mean? I resent your implication and shit. Sweet's just saying you're a natural killer, baby. You gotta check yourself and stay cool. Jell, we'll put it like this. I understand what he's trying to say, but I'm always cool, fool. Hey, we all down with that, baby. Okay, it's strictly one rep per set. You guys don't have to wait here. We'll be there just in case, bruh. Thanks, homie, but I'm down with these boys. I don't like this, man. Look at all them other family hoods. They used to be Grove streets. Relax. We straight, they straight. How about you, Smoke? Hey, I'm feeling a little exposed, but I'm good. This is the Los Santos Police Department. Everybody stay where you are. Oh, shit! All units, rock and roll. Man, what you doing? Come on, get back here, man. We out of here, baby. I ain't leaving my brother. I ain't no buster. Man, that's every motherfucker for himself. It's necessary to be here. Let's go. I've got to get my brother hostage. They were encountering in the back of the hotel somewhere. Só pegando cover aqui, ó Indo encaixado Já aproveita, já pega a munição Aproveita que tô com Feito o upgrade nessa Essa arma, habilidade Do CJ, né, pra nível gangster Vou usar bastante Essa arma, então Vou conseguir upar no máximo Depois é só upar as outras Aquela menina ali, dá pra Se eu tiver com a vida esgotando Dá pra me Encher novamente minha vida Se eu for até ela Por isso que ela se posicionou ali naquele quarto Mas por enquanto Tô de boa, tá, cara Vida cheia, ó Usando a técnica que o Big Smoke nos ensinou Ó, ó Ô, louco, mano O cara pegou Nossa, meu colete já era Caraca, mano Nossa ideia agora, hein Perdi meu colete E ainda tomei Mó dano ali na vida Eles perguntam Cadê a mulherzinha? Não, não tá aqui Acho que ela tá lá na frente Agora eu preciso, ó Recupera, não Ó, não tem Ó, não tem coração Não tem colete Pelo menos não vi, né Tem que ficar esperto aqui Pra não tomar dano Cadê a mulherzinha? Não tá aqui? Não, não tá nesse quarto Vamos lá Olha lá a mulherzinha Olha lá, tá vindo Esperar ela vindo Ô, louco, mano Vai ser lá Vamos ver Aê, saúde do CJ Restaurada Vamos seguir em frente Nossa, mano O cara não morre Ó, outro Nossa, outro Ensino de mim aqui, ó A gente perde a vida Tudo de novo, mano Olha lá Eu ferrei Olha lá, outro lá Nossa, vou morrer Ai, ferrou Lascou Ó minha vida, mano Acho que não vai ter Outra mulherzinha Pra curar minha vida agora, não Ah lá, já usei Ah, não vai querer agora Agora não dá certo Nossa, lascou, mano Só tomar um tiro Eu morro Um, dois tiros Só for ali Tem um monte de carinha ainda Nossa, mas eu tomei muito dano Por isso que, galera Eu vou deixar pra fazer A missão do paramédico Depois, mano Mas ajudava agora, hein Aumentando O life do CJ Mas tem que O bagulho tem que se proteger Pra não tomar tiro Eu vacilei Ele tomei um tiro Deixa eu voltar lá Mas acho que não ficou nada Pra trás Nenhum Não tem nenhum coro Ah, vamos ver Ah, aqui, ó Usar máquinas de refrigerante, mano Essa é a solução Tomei muito dano, mano Vacilei ali Me atrapalhando Fui usar a técnica Do Big Smoke ali Eu falo técnica Do Big Smoke Mas zoeira, né O CJ Desde o começo Ele faz aquilo lá Vamos lá Vamos pra cima agora Agora tem que Ficar mais esperto Não tomar dano É bom que aqui Já tá limpo Matei todos os carinhas daqui Daqui pra frente Eu tenho que ficar mais esperto Não, aqui já foi também Aqui, ó Virando aqui, ó Vai ter uns carinhas Ó lá Escondido lá De cada lado Já era Já era também, ó Saiu do teto ali Matei também Isso aqui é a última parte A gente já pega o switch ali E já vaza daqui Enquanto isso Eu pegando as munição Pelo switch Pode estar no quarto Da frente Matar esse carinha aqui Já era Aí, acabou Demorou, mano Vou derrubar esse helicóptero aí Só matar os carinhas primeiro, ó Matar os carinhas que estão pendurados nele O helicóptero resistente, mano Não lembro de tiro de fuzil Não, mano Vou derrubar essa bagaça aí Não é possível, ó lá Tirar no motorista O piloto, quer dizer Ó lá A debilidade da K-47, ó Pelo menos uma coisa foi boa Agora melhorou o jeito de atirar ela Mas isso aí Tem que aumentar o skill das armas Enquanto você faz a missão também Durante as missões, né Porque se for só pra pegar Só pra fazer isso Fica muito chato Ah, s***, o que agora? É a smokin' rada Get in! Hit the gas! Hey, man, eu tô indo low I got a K here Just f***ing ass, p*** Man, it's getting intense It's getting worse out here It's like World War VIII Ah lá, mano A K-47 tirando sozinha, mano A K-47 fantasma Come on up ahead Call, they're all over TJ, watch our right Tastes some good donuts Keep sure I run, TJ нуть palette Quição E aí, não estamos aqui antes? Ei, eu estou mudando as opções que eu tenho, ok? Talvez se você tenha uma palavra com esses officers, eles vão me assustar, ok? Um abraço, irmão! Um abraço! 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 Oh, shit! Roaldblock, um-ahead! Dekay! Damn! F***e! I'm going- TJ, we got the ghetto burn-up-hand! Listen LSD, do not- Hey, what the f***? Do low! You'll kill us all! Back up, smoke, back up! Hell no, I'm going through! Oh, cara, nós vamos morrer! Oh, porra! Slow down, Smoke, slow down! Oh, porra! Oh, porra! S***! That's gonna be a hell of a story to tell when we pass in the blunt! Man, that was some serious s***! F*** this! We have to get out of here! Right is right! Everybody split up, we'll meet later! We have to get out of here! Ae, missão cumprida! Todo mundo acha que a gente morreu naquele acidente ali, que a gente caiu e explodiu no... Aquele caminhão tanque! Mas na verdade a gente escapou! Mas vamos lá pegar mais uma missão! Já vamos direto aqui na missão do Switch! So this is it! This is when we show the ballers what banging is all about! Hell yeah! Grove Street is king! Say it with me, niggas! Grove Street is king! Grove Street is king! What's up, CJ? Where you been? Hey, sorry, bro, I got caught up! Yeah, you probably was hitting one of them baller rats! Yeah, I know what you was up to, niggas! Hell yeah! You know it? Listen up! Y'all down with CJ, right? Yeah! He's been through a lot! I mean, we all been through a lot! But CJ's helping us clear up the hood! He's taking a fight to the enemy! Showing all of us how he used to be! Yeah! What he used to mean to be a Grove Street family! Yeah! CJ, you my brother! My running dog! I should've never doubted you! It's nothing! But you're home now, partner! Yeah! Home! For sure! Listen up! I want all y'all to go get heated! And meet me downtown under the Mulholland intersection! We gonna roll on these baller motherfuckers! Alright, alright! I'll see y'all in traffic! Yeah, let's roll! Yeah, for sure! You in? Hell yeah, I'm in! I'm your running dog, sweet! Yeah, my nigga! Alright, you gonna get heated up! And I'll meet you at the crossroad! Hey! Hey, CJ! It's Caesar, man! I'm kinda busy now! Something big going down! Essie, I gotta see you, Holmes! Tell you something! Look! If it's about Kendall, don't worry! We cool, alright? No, CJ! You gotta come and see something! Something important, eh? Well, it's gonna have to wait! This can't wait, Holmes! If I tell you you won't believe it, Essie, I swear! Ah, okay! I got about five, so it better be good! Where are you at? I'm under the freeway, North Setup Vernon Plus! Hello! I'm getting home! A Service is to be more useful! It's not to be all the best! Really? It's totally fine! He's just going home! I'll be here at the level of the game! Yeah! As I said! I'm so happy about playing this game! Então você me levou ao lado da cidade, para ver o que? Justo no tempo, esse. Vou dar uma boa olhada lá. Então, alguns balas estão ficando em um lugar legal, então o que? Só se veja, homi. O que? Oh, não. F***, Smoke, o que você está indo para? Esse, olha essa corrida. Isso é o velho verde. F***, Smoke? O que você está fazendo você vender a nossa? Mães! Desculpe, Esse. Eu ouvi uma rústica que se encarregou. Eu não acredito em mim, mas... Não, não. Você fez a verdade coisa. Eu te dou, Esse. Eu tenho que ir falar com o Sweet sobre ela. Oh, f***! Sweet! Olha, vá pegar o Kindle e levá-la a um lugar seguro. O que você está pensando? Sweet. Eu acho que ele e os homens estão passando em uma caixa. Só vá, vá! Então, o Cesar mostrou para a gente. Agora a gente viu com nossos próprios olhos, ó. Toda a verdade. Toda a trairagem ali do Big Smoke com os balos. Com o Ryder ali junto. É claro, o celular dele não atende. Ele está... Isso mostra que ele está mais em apuros. Isso deixa o CJ mais apavorado ainda. O mais importante é que ainda está chegando. A barra de saúde do Sweet só diminui. É que ele foi para cima dos balos e acabou caindo em uma emboscada. Agora a gente vai salvar ele. Chegando aqui, eles já estão cercados pelos balos. Vou chegar atropelando esse aqui, ó. Já era. Não, não morreu. Não, não morreu. É só o chão, e ele está no deep com 10 mil e algumas balas. Ele nos joltou. Não importa, mano. Você tem que sair daqui. O que o Rafael vai chegar em um segundo momento. Não, mano. Eu não estou indo para o meu irmão. Não, mano. Nunca vai te abandonar, mano. Vai matar esses balas aqui. Pode vir reforço, mano. Pode vir. Tudo que estão cercado, ó. Vem pra cima. Chegou uma van deles. Vou explodir aquela van deles. É só pegar a cover aqui, ó. Mas tem mais lá, ó. Tem mais um ali, ó. Sobrou. Ele ficou bem bom, ó. Habilidade com submetralhadora. Melhorado, ó. Durante as missões, quando dá tiro, você vai aumentando o skill das armas, ó. As balas trouxeram veículos para a ação. Vamos meter bala neles. Você tem uma roupa na cabeça, cara. Como você se sente com isso? Man, pegue a mão. Por favor, mano. Eu não posso respirar. Por favor. Oh, tudo bem. Mas só porque você disse, por favor. Você é um maluco, filho. Intimidate aqueles que intimidam outros, Carl. É meu trabalho. É verdade, Ed? E aí, cara? Onde estamos? O meio do que não é? O meio do que não é? Boa, clean head. F***ing smoke. Ah, sweet! Sweet é vivo. Vivo e dentro. Ele está em um hospital de prisão, sendo tratado por doenças de pesquisa. Sim. Algumas não tem você ainda. Oh, sim. Você deve ser feliz, Carl. Seu irmão moron está vivo. Seu irmão moron está vivo. Seu irmão moron está vivo. E ela está só com uma garota. As coisas estão indo bem para você, Carl. Então, se comporta, filho. Nós queremos que você faça um favor para nós, Carl. Eu não posso acreditar que esse filho se tornou. Filho? Filho faz exatamente o que ele disse. Ele aprende essa leção há muito tempo. Filho, cara. Sim, homens para a vida. Loja da rua. Isso é tudo mal, Carl. Você não aprendeu isso quando eles saíram de casa só porque você deixou Brian morrer? Hein? Ei, eu não posso lidar com esse cara. Ele é um idiota. Deixa eu abrir esse f*** aqui. Não, 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 oficial. Por uma vez, nós vamos deixar o filho fazer algo bom com essa vida sem dúvida. Ele vai nos ajudar com a luta contra o crime. Certo, Carl? Sim. De qualquer forma necessário. Agora, você deixe o f*** de água e deixe o f*** de nós. Senão, Sweet vai se encontrar em um bloco de bala com o seu lado feminino. Ei, Hernandes, você vai pissar todo dia? Come aqui. De qualquer forma, nós temos um pequeno problema. Com um amigo de nós. Ele parece que não concorda com alguns dos nossos métodos. Não, quem pode fazer isso? Sim, você nunca vai encontrar alguém tão foco-tongued como esse f*** de pôr. Às vezes ele se derrubar com a mão na coca, ele vai escrair qualquer tipo de internações que quiser. Você vê, eles estão escondendo em Mount Chile em algum lugar, para que eles possam manipular sua testemunia de qualquer forma que eles quiserem. Eu quero que você faça um pequeno visitar, Carl, e destrua todas as suas evidências antes de que ele testemunia. Solta isso, Carl, para que o Ofic. Tenpenny possa dormir fácil de noite. Mano... Nós queremos evidências, ele não vai falar. Ó, temos bem aqui embaixo, ó. Em Angel Pine, ó. Fica bem longe de Los Santos. Eu vou estar aproveitando essa localização aqui para fazer as missões de paramédico. Depois eu vou estar continuando as missões de história. É isso aí. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço e até a próxima. Falou!